Alô você de todo o Brasil que tá curtindo Serença de Bar ao vivo E essa aqui é mais uma que vai tocar em todos os paredões, em todos os bares do Brasil Simó! Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto seguir a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já tô vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já deveria ter ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já deveria ter ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto seguir a falta que cê faz Enquanto seguir a página eu leio outro livro Se fosse amor Você já deveria ter ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já deveria ter ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Você já deveria ter ligado Obrigado.